Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Guilherme Ribeiro, e hoje a gente vai fazer alguns exercícios. Bom, basicamente nossa teoria da aula 8 acabou, então agora a gente vai fazer alguns exercícios da apostila mesmo. Gostaria que vocês tivessem a apostila com vocês aí, que provavelmente já coloquei lá no drive, para vocês conseguirem me acompanhar, ler com calma, fazerem sozinhos, depois dar uma olhada aqui na minha resolução. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício que eu quero fazer, ele está na página 74 da teoria, é o exercício 1. Eu não vou escrever aqui para a gente não perder muito tempo, e também vocês vão ter ele aí, então vocês podem acompanhar comigo a leitura. Ele fala o seguinte, Antônio e Bruno são dois trabalhadores que tiraram um dia de folga a cada oito dias, e a cada doze dias, respectivamente. Bom, parou. Sempre quando o exercício fala algum dado, eu gosto de parar, colocar os dados na minha frente, e depois eu volto para o texto. Algumas pessoas preferem ler tudo e depois voltar. Também acho que é bacana isso, às vezes eu faço essa técnica. Nesse caso, como a gente está querendo fazer um pouco mais rápido, vou escrever aqui direto. Então a gente está falando de dias de folga, né? Bom, o Antônio, que eu vou chamar de A, ele tira folga a cada oito dias. Já o Bruno, que eu vou chamar de B, conveniente, né? Ele tira folga a cada doze dias. Tudo bem. Sabendo que no primeiro dia, sabendo que no dia primeiro de janeiro, eles tiraram folga juntos, qual a última vez no ano em que eles vão tirar folgas também juntos? Então, o que acontece? Você tem um calendário. Muito bonito, né? Acho que eu vou desenhar de novo, porque ficou muito feio. Mas pensa no calendário. Então, você tem lá um, dois, três... Então, no dia primeiro de janeiro, eles tiraram folga juntos. Beleza. Aí foi dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando chegou no dia oito de janeiro, quem tirou folga foi o Antônio. Aí continuou. Nove, dez, onze, doze. Aí quando chegou no dia doze de janeiro, quem tirou folga foi o Bruno. E aí continua, né? Treze, quatorze, talã, talã. Aí quando passarem mais oito dias, ou seja, no dia dezesseis, né? Passaram oito dias. Então, no dia dezesseis, quem vai tirar folga vai ser o Antônio. E o Bruno vai tirar folga depois de doze dias, né? Então, ou seja, no dia vinte e quatro. Aí vai ser o Bruno. E assim vai. Vocês vão ver que vai chegar uma hora que os dois vão tirar folga no mesmo dia, igual foi o dia primeiro de janeiro. Qual vai ser esse dia? Bom, não sei. O que a gente pode fazer? A gente tem que ver, então. Primeiro, ver de quanto em quanto tempo os dois vão tirar folga juntos. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode fazer. Vocês poderiam fazer dessa forma, né? Várias vezes, mas assim, são doze meses, né? Vai dar muita coisa. Então, o que a gente pode fazer é ver qual que é o mínimo múltiplo comum entre oito e doze, que é exatamente a quantidade de dias em que os dois tiram folga juntos. Então, vamos lá. Como a gente faz o MMC de oito e doze? A gente faz oito e doze. É na decomposição. Bom, os dois são pares. Posso dividir por dois. Vai ficar quatro e seis. Posso dividir por dois de novo. Vai ficar dois e três. Por dois de novo. Um e três. Por três de novo. Por três, né? Um e três. Multiplificando todo mundo, vai ficar dois vezes quatro. Dois vezes dois, quatro. Vezes dois, oito. Vezes três, vinte e quatro. Ou seja, a cada vinte e quatro dias, os dois vão tirar folga juntos. Aí vocês perguntam, né? Bom, mas aqui eles não tiraram juntos, né? Mas é porque aqui a gente está contando num calendário meio que fictício, né? Foi só mesmo para exemplificar para vocês. Mas o que ele está falando aqui é que a cada vinte e quatro dias, os dois vão tirar folga juntos. Tá? Só que a pergunta foi qual vai ser a última vez no ano em que eles vão tirar folga juntos? Só que a gente precisa lembrar aqui. Quantos dias tem no ano? Trezentos e sessenta. Trezentos e sessenta e cinco, né? Desculpa. Trezentos e sessenta e cinco dias. Às vezes tem um ano de sexto, né, e tal, que tem um dia a mais, mas no geral a gente sempre considera que um ano tem trezentos e sessenta e cinco dias, tá? O que a gente faz? Esse vinte e quatro é como se fosse um ciclo. Então a cada vinte e quatro dias eles vão ter uma folga, os dois juntos. Vinte e quatro dias, mas uma folga juntos. Vinte e quatro dias, mas uma folga juntos. Aí sim vai. Então a gente quer ver quantos ciclos que eles fazem de folgas juntos. Então, ó, vinte e cinco dividido por vinte e quatro. Então o que a gente pode fazer aqui, ó, pode pegar o trinta e seis, né? Dividido por vinte e quatro. A gente só vai ter o um, né, que é o maior. Vinte e quatro. Aí subtrai. Seis menos quatro, dois. Três menos dois, um. Aí desce o cinco. Cento e vinte e cinco dividido por vinte e quatro. A gente pode fazer a tabuada vinte e quatro aqui rapidinho. A gente sabe que vinte e quatro vezes três, por exemplo, vai dar setenta e dois. Vinte e quatro vezes quatro vai dar 96. Vinte e quatro vezes cinco vai dar cento e cinco. É isso? Vou fazer a gente com a peça aqui. Vinte e cinco. Cinco vezes quatro, vinte. Vinte e dois, dez. Mais dois, cento e vinte. Na verdade, cento e vinte. Então, se eu fizesse mais um, né, seria cento e vinte mais vinte e quatro. Passaria de cento e vinte e cinco. Então, aqui eu posso colocar cinco. Vai ficar cento e vinte. Sobra cinco. Bom, como não existem dia, meio dias, né, dias cortados, então vamos deixar assim. O que isso significa? Isso significa que o Antônio e o Bruno, eles vão ter quinze períodos de folgas juntos durante o ano. Só que ainda vão restar cinco dias para eles tirarem de folga. Quer dizer, vão faltar cinco dias para acabar o ano, né? Porque se vocês fizerem quinze vezes vinte e quatro, a gente pode fazer aqui, ó. Vinte e quatro vezes quinze. Cinco vezes quatro, vinte. Cinco vezes dois, dez. Mais dois, vinte. Mais quatro e dois. Zero. Seis e três. Então, ó. A gente tem trezentos e cento dias em que eles vão poder tirar folgas juntos. Mas vão faltar cinco dias para fechar o ano. Ou seja, a pergunta era. Qual é a última vez no ano que eles vão tirar folgas juntos? Então, se a gente tem todos esses trezentos e cinco dias, e vai chegar nesses últimos cinco dias. Quais são esses últimos cinco dias para acabar o ano? Bom, considerando que o ano termina em trinta e um de dezembro, trinta e um do doze. Se a gente voltar cinco, isso vai dar vinte e seis do doze. Ou seja, vai ser em vinte e seis do doze, em que eles vão tirar a última folga juntos. E essa era a pergunta, né? Qual é a última vez no ano que eles vão tirar folga juntos? Dia vinte e seis do doze. Por quê? Porque eles passaram todos esses ciclos, né? Esses quinze ciclos tirando folgas juntos. Aí, chega o ano vinte e seis, eles tiram a última folga juntos. Vão voltar cinco dias para acabar o ano. Só que, como não são mais vinte e quatro dias, eles não conseguem tirar mais folga juntos. Então, o último dia é exatamente o dia vinte e seis. Estou explicando mais uma vez por que eu voltei para o vinte e seis? Foi porque eles tiraram todas as folgas juntos, até o trigésimo... Trêscentésimo, não sei como fala isso, até o dia trêscentésimo. Aí, depois, eles não conseguem mais tirar folga juntos. Por quê? Porque acabou o ano. Só que, para acabar o ano, faltam cinco dias. Como o ano acaba em trinta e um de dezembro, voltando os cinco dias, vai dar dia vinte e seis. Certo, pessoal? Se vocês não entenderam, voltem um pouquinho o vídeo, deem uma olhada na apostila também, que ele faz um pouquinho... Não é tão passo a passo, mas eu acho que também dá para entender bem como que ele faz na apostila. Tá bom? Eu quero fazer mais exercícios com vocês. A gente faz mais exercícios na aula. Depois a gente faz uma última aula com o último exercício e faz um resumo para fechar. Essa parte de MMC, MDC, ela é bem importante, tá? É até bom, porque vocês estão vendo que engloba várias coisas, né? Divisão, potência. Então, realmente é um tópico que você precisa já ter uma base bacana. Se vocês estão com dificuldade em alguma coisa assim, como eu falei, voltem lá no professor Richard, né? Que eu acho que ele ficou pela parte de potência. Ou deem uma olhada também no material ou em vídeos no YouTube. Para a gente fechar, eu quero fazer exercícios que estão na página 77. Tá? É a aplicação no cotidiano. Bom, eu não vou escrever aqui também, não? Para a gente não perder tempo. Eu vou pedir para vocês acompanharem comigo na apostila e a gente lê junto. Eu falo o seguinte. Os cálculos de MMC e MDC estão ligados aos múltiplos e aos divisores de um número. E é muito comum a sua utilização nas resoluções de problemas. Imagine a seguinte situação. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que três medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários. O remédio A, de três em três horas. Então, vamos colocar aqui, ó. A gente vai ter um A, que vai ser de três em três horas. O remédio B, de quatro em quatro horas. O remédio B, de quatro em quatro horas. E o remédio C, que vai ser de seis em seis horas. Legal. E se é um de vocês, né, que quis a medicina, já é a rotina de vocês, né? Caso o paciente utilize os três remédios às nove horas da manhã. Então, o paciente, ele usou primeiro. Não, desculpa, os três remédios, né? O paciente usou os três remédios às nove horas da manhã. Vou colocar 9 a.m., tá? Nove horas da manhã. E aí, qual será o próximo horário em que os remédios serão ingeridos juntos? Legal. Então, vocês estão vendo assim, que isso aqui é realmente algo que acontece muitas vezes, com muitas pessoas, todos os dias. Então, é algo literalmente cotidiano, muito comum. E é importantíssimo que não só os médicos saibam como fazer esse cálculo, mas também os pacientes. Porque às vezes vocês vão pensar assim, vocês estão em casa, né, nove horas da manhã, tomaram os três remédios. Aí vocês vão para a escola. Só que como que você sabe se na escola você vai precisar tomar os três de novo ou não? Você vai ter que levar os três remédios para a escola para tomar durante o período da escola? Será que você precisa levar só um? Só dois? Então, por isso que é bacana vocês conseguirem desenvolver esse cálculo para saber qual vai ser o próximo horário, o próximo horário que vocês vão ingerir os três remédios simultaneamente. O que a gente faz aqui? A gente vai calcular, então, qual que é o mínimo múltiplo comum exatamente dos três horários que a gente tem para achar qual que é o menor horário que vai ser múltiplo de todos eles. Então, vamos lá. Então, vamos fazer um múltiplo comum de três, quatro e seis. Bom, aqui eu posso multiplicar, posso dividir por dois, né? O três não dá, o quatro dá para o dois e o seis dá para três. Posso por dois de novo, para três, um e três. Por três, vai ficar um, um e um. Para calcular o MMC, a gente multiplica todo mundo, né? Vai ficar quatro vezes três. Doze. Então, o que é esse doze aqui? Esse doze significa que a cada doze horas, você vai ingerir os três remédios simultaneamente. Ou seja, o que o exercício perguntou? Qual será o próximo horário que os remédios vão ser ingeridos juntos? Se o primeiro você ingeriu às nove horas da manhã, então, depois de doze horas, você também vai tomar os três juntos, né? Três juntos. E aqui também vão ser os três juntos. Qual vai ser esse horário? É só somar. Nove mais doze. Nove mais doze é... Opa! Eu ia colocar uma coisa errada aqui. Nove mais doze. Vai dar... Deixa eu ver se está certo mesmo. É isso mesmo. Isso aí. Então, o primeiro nove horas, depois de doze horas, metade de um dia, você chega em vinte e uma horas, né? Vinte e um PM. Na verdade, seria nove PM, né? Mas é isso. Ou seja, às nove horas da noite, vocês vão ingerir de novo os três remédios juntos. Então, é o que eu falei. Vocês vão sair de casa. Será que vocês precisam levar todos os remédios? Bom, nesse caso, se você voltar para casa antes das nove, não. Porque antes das nove, você não vai precisar ingerir todos juntos. Na verdade, você precisa levar todos, porque a cada seis horas, no mínimo seis horas, você vai ter que precisar tomar, né? Como é menor, né? Você vai ter que tomar o outro aqui às quinze horas, né? Então, no caso, teria que tomar e levar cinco. Mas de tomar juntos, você vai tomar os três juntos às vinte e uma. Tudo bem, pessoal? Então, é isso, tá? Infelizmente, não tem como a gente ver se vocês têm dúvida ou não. Por isso que, às vezes, eu dou uma pausa para reler todo o meu passo a passo. Mas é isso aí. Primeiro, você vai tomar as nove. O segundo, você vai tomar as vinte e uma, né? Nove mais doze, vinte e um. Bom, pessoal, então era isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Muito obrigado pela atenção. De novo, né? Ótimos estudos, fiquem bem, em paz, tranquilos. E vamos para a nossa última aulinha, né? Fechar com chave de ouro. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.